Nova antecipação do 13º salário em duas parcelas é confirmado pelo INSS. Me acompanhe aqui no vídeo para que eu possa explicar para vocês. Só não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe pelo Facebook para que outras pessoas tenham acesso a essa informação que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Sejam bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação para vocês nessa segunda-feira. Hoje dia 7 de dezembro de 2020, não é inscrito? Aproveita a oportunidade, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias. Está confirmado, de acordo com o decreto publicado pelo governo federal, o INSS antecipará o pagamento do 13º previdenciário concedido todos os anos em que as pessoas recebem aposentadoria, pensões por morte e diversos auxílios. Lembrando que o BPC Loas não tem acesso, não tem direito ao 13º salário, é apenas para as pessoas que recebem aposentadoria, pensões ou auxílios do INSS. Essa medida que eu estou trazendo aqui no vídeo para vocês, ela começa a valer a partir de 2021. Em 2020, as parcelas foram adiantadas por conta do efeito econômico causado pelo distanciamento social que nós vivemos aqui durante a pandemia de coronavírus. O novo decreto publicado pelo governo federal esse ano tem o objetivo de estender essa nova opção para outros anos, sem que haja necessidade do governo federal anunciar o adiantamento. Acontece que por muitos anos havia uma expectativa sempre do adiantamento das parcelas do 13º e para isso o governo tinha que editar uma medida ali para que houvesse esse pagamento. Ficava por conta da dependência de um presidente da república para que viesse a trazer. Portanto, esse adiantamento todos os anos tinha que ser feita uma medida para pagar. A partir de agora, a partir de 2021, não vai ser mais necessário e isso já vai ser previsto para todos os anos. Então, o 13º agora no ano de 2020, as parcelas do 13º salário do INSS já foram pagas nesse ano entre o final dos meses de abril e junho, por conta da pandemia da Covid-19. As parcelas, conforme o calendário oficial do INSS, deveriam ser pagas no final do ano, embora fosse comum que uma primeira parcela fosse antecipada no mês de agosto. O Senado Federal, nesse momento, vai analisar a possibilidade de criar um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS agora apenas nesse momento da pandemia. Seria exclusivo para essa época o objetivo de beneficiar os cidadãos que já sacaram esse 13º e ainda se encontram em dificuldades financeiras com o melhor, por causa da pandemia. Para você que já deixou o like e o joinha nesse vídeo, o 14º para aposentados e pensionistas entra na pauta do Senado Federal amanhã. O abono emergencial de Natal, o 14º para aposentados e pensionistas do INSS, será discutido amanhã pelo Colégio de Líderes do Senado. A expectativa é que as discussões avancem de acordo com o Senado, o caminho para aprovação é longo e, se confirmado, essa gratificação só viria para 2021. Lembrando que os efeitos econômicos causados pela crise da pandemia só vão se refletir no ano de 2021. Então, daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro dessas informações. Assim que eu tiver notícia ainda essa semana do andamento aqui desse projeto do 14º salário, prometo que trago para vocês em primeira mão. Vou ficando por aqui, conto com os seus comentários. Eu agradeço a todos que me fazem companhia todos os dias. Meu muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça, não é inscrito, já se inscreve. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira, início de semana. Que tenhamos uma semana abençoada aí pela frente. Hoje, 7 de dezembro de 2020. E já tem mais matéria saindo aqui. Daqui a pouquinho volto com mais um vídeo para tentar manter vocês informados. Meu muito obrigado. Então, vamos lá.